Música Boa tarde meu jovem rapaz Será que podemos conversar? Alô, boa noite É do moço que arruma Antena parabólica? Bopagem Bom, é que eu estava assistindo chiquititas aqui na Eu tenho uma missão pra você Ah, é verdade, é verdade A sua viagem ao lado negro da força já está completa Tudo bem garoto, tudo bem Mas você sabe me dizer uma coisa antes? Oh, ok Você sabe que horas que começa a chiquitita? Hum, sabe Isso me deu vontade de comer uma paçoca Eu vou mostrar o mundo o que nós podemos fazer Você está nexta a mim e eu nexta a você Puxa em frente a você Tchau 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 Tchau